Eu gosto assim, ó, quando a prateleira tá enchendo, significa que tá chegando mais produto, automaticamente tem que vender mais. Pra vender mais, o que que faz? Dá mais desconto, gente, aí você aproveita. Vem aqui na Capcom, tá? Eles fazem manutenção de computadores, toda linha também de games, inclusive vendem todos os produtos aí, os suprimentos pros mesmos. Aqui, ó, esse é o sonho de consumo de todo mundo. Uma impressora como essa, que não precisa ficar trocando tinta, tem um tubo agora, que é uma nova tecnologia, dá pra fazer até 4 mil impressões, tira xégricos, copia e impressora também. Vem 699 reais. Bom, né? Agora pra você que é um apaixonado por game, gosta de jogar aí com fone, esse fone é perfeito pra você. O Headset Razer Electra, por apenas 229 reais à vista. Esse é no cacau, no dinheiro. Agora o Furby, isso é um barato, né? Faz o barulho danado, a criançada adora. Esse Furby é uma graça. É o Furby Boom, por apenas 349 reais à vista em dinheiro. Você sabe, por aí você encontra por mais de 500 reais, hein? Aqui também tem esse HD externo de 1TB, esse cabe muita coisa. Samsung por apenas 219 reais. Aqui fica dentro do supermercado sonda, telefone 2279-4840. E Capcom tem tudo em informática e games e também arruma se você precisar, hein?